O secretário para os assuntos políticos e eleitorais do Borrou Político do MPLA, Mário Pinto de Andrade, afirmou neste sábado que o partido está preparado para os próximos desafios políticos em Luanda com a mesma disciplina e organização que o caracteriza. Mário Pinto de Andrade fez essa afirmação no ato de lançamento da jornada política patriótica nos distritos urbanos e comunas em representação da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. Então o nosso partido, se estiver bem organizado, se cumprimos as orientações do nosso camarada presidente São Lourenço, se cumprimos aquilo que está nos estatutos do partido, se cumprimos aquilo que está nos nossos regulamentos, se cumprimos as diretivas permanentes que o Borrou Político, que o líder do partido, que o Comitê Central tem orientado, tem dinamizado, acredito que nós estaremos prontos para os novos desafios. O secretário disse que o partido está bem organizado e tem a consciência que a principal missão é a implementação rigorosa do programa de governação, tendo ainda destacado a necessidade de se trabalhar bem. Então vamos trabalhar bem, todos nós, vamos trabalhar bem para que as próximas vitórias também sejam ganhas. E temos que ter consciência que o MPLA quer poder, quer manter-se no poder, a oposição quer chegar lá. Nós temos muita gente a nós atrás, mas nós, com o apoio do nosso povo, vamos reafirmando vitória, vitória em vitória. Durante o ato, foi também entregue de forma simbólica novos cartões aos militantes e apresentados os novos primeiros secretários municipais, distritais e comunais do MPLA.